Olá, tudo bem? Eu sou Caio Nunes, sou criador e diretor do X-Dance. O X-Dance é um evento de dança, um mini-organismo, onde tem cursos, apresentações, palestras, tudo ligado à dança. E eu vim aqui para trazer uma notícia. Esse ano a gente vai fazer do dia 26 ao dia 29 de janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, vai acontecer na Pet Dance, apenas o balé clássico e o jazz. Pensando sempre na saúde, no distanciamento, tudo que a gente permite fazer por causa de uma pandemia. A gente vai fazer o balé clássico para turma acima de 13 anos, pensando até o adulto, com Cícero Gomes, primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e o jazz para turmas infantis e infantil juvenil, com Monique Paz, Edson Santos e comigo. E a gente queria muito que você fizesse parte, tanto do presencial, mas são turmas só com 15 pessoas. Mas ele também vai estar no formato híbrido. Então, através da plataforma Simpla, clicando, colocando X-Dance, Caio Nunes, você vai chegar lá e vai saber das informações. Mas a novidade maior é que ele vai estar na sua cidade, pertinho de você. Ele vai estar em Cuiabá, que é uma cidade que eu amo, na Gisele Moreno Centro de Dança. Exatamente. Você se inscrevendo através da Gisele Moreno Centro de Dança, você vai conseguir ter uma sala com um piso adequado, uma tela para que você consiga fazer as aulas desses profissionais que eu acabei de falar. E por um preço muito, muito menor. Então, prestigie, venha com a gente, X-Dance, Cuiabá, Gisele Moreno, Centro de Dança.